Música Beleza pessoal, meu nome é William de Souza Estou aqui para fazer mais um patch com a GT10 Dessa vez aí é um som mais próximo do guitarrista Richard Sambora Tentei me aproximar ao máximo porque a maioria das pesquisas que eu fiz Ele está usando entre tele, ele está usando também Les Paul Como a minha guitar é uma Strato com dois cap e mini rebunker Então tentei me aproximar ao máximo Estou usando aqui também o Marshall Plex da GT Ficou uma configuração bem interessante A característica dos amplificadores Marshall é ter aquele No final da cauda do timbre ali Ter aquele rosnadinho, aquela sobrinha de agudo Então, olha só como ficou o timbre para a GT Com esse Marshall Plex aqui, beleza? Seria na GT, ele está vindo como MS Scoop Marshall S, é Marshall Scoop Seria o Marshall Plex, vamos lá Ficou bem interessante o timbre Não usei muita coisa, vou deixar aí a descrição do vídeo Bem rápido para vocês E deixei no CTL 2 o nosso delay Para fazer um solo aí Olha como está soando também Então, está um solo É que dizer, está um delay bem gostoso aí Para fazer um solo, né? Quando vocês precisarem fazer a base É só desligar aí Beleza, pessoal? Espero que vocês curtam E vamos para as configurações agora, beleza? Beleza, pessoal? Vamos lá para a configuração do patch do Richard Sambora Richard Sambora, melhor dizendo Então vamos começar aqui, ó Pelo nosso overdrive Nosso overdrive que eu estou usando Seria o overdrive tipo o H Né? Com drive em 40 Tonin em menos 10 Level em 50 Beleza, pessoal? Agora vamos para as configurações Do nosso pré-ampli O primeiro pré-ampli Seria o Marshall Scoop Né? Estou usando Dual Mono Na primeira aba Certo? Então vamos lá para a configuração Do amplificador Marshall Scoop Que seria o Marshall Plex Ganho em 50 Level em 60 Todas as configurações De médio, grave E agudo Estão em Flat 50 O presence Está zerado Aqui A chave Bright Está Toda fletada Também Mas a gente está usando Tá? É A gente vai usar Vamos dizer assim Já está ali Já está acionado A gente vai acionar O Pedal de solo Pelo CTL1 Tá, galera? Então Aqui a gente Eu não alterei em nada É Tipo de gabinete Original SM57 Distância do Micking On Level em 100 E Direct Level Em 5 Tá? O que vocês vão fazer? Como a gente está usando Dual Mono O mesmo O mesmo Canal Do B Vocês vão fazer A mesma configuração Para o Segundo canal Então é como se a gente Estivesse ligando Com duas Duas colunas De Marshall Né? Então Teremos Duas Dois Amplificadores Marshall Aí ligado Plugado Então as mesmas Configurações Tá bom, galera? Que eu Repeti aqui Vamos para o nosso Equalizador Nosso Equalizador Low Cut Flat Low Gain 0 dB Low Midi F 800 Low Midi Q 1 Low Midi G Mais 10 dB High Midi F 6.30 High Midi Q 1 High Midi G Mais 4 dB High Gain 0 dB High Cut 3.0 E Level Menos 4 dB Essa é a nossa Equalização Do nosso Equalizador Ressonator 3 Grave Low Em mais 12 High Em 0 Level 85 Tá galera Vamos passar aqui As configurações Também Do Delay Estão Eu estou usando Aqui o Delay Análogo 925 Milissegundos Tempo Do Delay Feedback Em 36 High Cut 3.0 E Level Em 55 O nosso Delay Vai estar Acionado Pelo CTL2 Já vou falar Sobre Alguém Esses Comandos Bem rápidos Nosso Reverb É o Reverb Plate Time Do Reverb 3.0 Segundos High Cut 4.0 E Level Em 50 Tá Vamos aqui No Master Pedal Nessa opção Aqui PDL FX Então Vocês vão Direcionar Simplesmente CTL1 AB Solo E CTL2 Delay Só Vamos Também É Aqui Aqui Ó Usar Saíning A saíning A gente não Vai usar Mesmo Ah Lembrei Aqui No final Da cadeia Lembrando-se Quem quiser Usar O Aua Eu Recomendo Que coloque Esse PDL X Aqui E PDL Seria O A No começo Da cadeia O Overdrive Ele está Antes dos Pré-amplificador O FX1 Onde está O nosso Rissomator Está Depois dos Pré-amplificadores Equalizador Foot De volume O FX2 A gente não está Usando Devem o Delay E Reverb Essa Nossa Cadeia De Fito Beleza Galera Espero Que Vocês Tenham Gostado Curtam Aí Compartilhe Valeu